Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Enem 2019 já tem mais de 3 milhões de candidatos inscritos, segundo o último boletim do MEC. E 62% desses participantes estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. O Inep lançou um sistema de inscrição mais interativo e personalizado para a edição deste ano. Acesse a página do participante e confira o passo a passo da inscrição do Enem, que vai até o dia 17 de maio. E os presidentes do Brasil e do Paraguai lançam agora à tarde a pedra fundamental para a construção da segunda ponte entre os dois países. A obra é uma reivindicação de brasileiros e paraguaios há 30 anos. A Ponte da Amizade, construída em 1965, é o principal corredor logístico entre Brasil e Paraguai e está sobrecarregada. Além das pessoas que circulam entre Foz do Iguaçu e Ciudad de Leste, ela também concentra o trânsito de caminhões. Com a obra, todo o transporte de cargas será feito pela nova passagem. E essa ponte vai ficar exclusiva para veículos leves e ônibus de turismo. Três anos é o prazo de entrega. Três anos. Isso aqui inclui os dois acessos, tanto do lado brasileiro como do lado paraguaio. Então a intenção é que, quando terminamos as pontes, esses acessos serão feitos simultaneamente, inclusive a parte de desapropriação, etc, que são necessários, que se possa começar. Vai ajudar os dois lados, tanto o Brasil quanto o Paraguai? Olha, com certeza, porque geralmente, quando tem muito movimento aqui, é uma ou duas horas no mínimo para te conseguir passar, fazer a travessia. Precisa um montão do ponte, né? E vai renderar muito trabalho, muito progresso. Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial ano-base 2017 têm até o dia 28 de junho para ir a uma agência bancária. O valor disponível para saque chega a mais de um bilhão de reais. Cerca de dois milhões de trabalhadores ainda não sacaram o dinheiro. Tem direito ao abono salarial quem está inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e trabalhou por pelo menos 30 dias em 2017, com remuneração de até dois salários mínimos. Para mais informações sobre o PIS-PASEP, acesse os endereços que aparecem aqui na tela. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho